Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma irmã corajosa que cuida de pobres enquadra o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, para solicitar que ele não impulse a lei do aborto. Esta irmã se chama Teresa Varela, ela cuida de muitos pobres, muitos filhos de pessoas que não tem nem o que sustentar seus filhos e não abortam. Ela pede e implora para que o presidente eleito não aprove essas medidas abortivas. Ela dá até mesmo como exemplo a sua vida, a sua missão. Ela pede que os hospitais públicos sejam mais acessíveis. Para quem não sabe, tem um projeto que apoia o aborto livre até a 14ª semana de gestação. É uma coisa horrenda que estão fazendo na Argentina. É uma coisa horrenda, um absurdo e até os nove meses sob as causas de estupro, risco de vida e saúde da mãe e inviabilidade fetal. É uma tremenda carta para matar inocentes. A freira mesmo diz, abre aspas, É um massacre de inocentes, os quais não podem nem gritar, nem se defender. Recorde, presidente eleito, que não foram os abortados que o elegeram. E o senhor foi votado e conduzirá este país porque sua mãe lhe permitiu ver a luz do sol. Peço-lhe e suplico que seja mais um dos que promovem a vida. Ela expressa para ele, ela o chama também para trabalhar em conjunto, em conjunto nessas casas pró-vida, nesses hospitais que também ajudam as crianças pobres, que estão doentes. Isto é uma coisa bela e é o que a igreja prega, a vida. É sempre a vida à frente. Poder fazer que todas as crianças tenham o direito de crescer, ter vida e vida plena. Por fim, ela expressou o seguinte, abre aspas, Todas as crianças, adolescentes e jovens tenham igualdade de oportunidades para acessar uma educação integral, que a escola formativa enfatize os valores humanos, morais e espirituais. E ela termina a carta dizendo que isto é um sonho dela e abençoando, pedindo bênção para o presidente Fernandes. Eu espero mesmo que ele tenha paciência, calma e leia esta carta. Não é só um apelo da irmã Tereza, é um apelo de muitas irmãs, muitos padres da igreja. Um apelo seu, um apelo meu, um apelo das vidas que estão por vir. É uma tamanha crueldade esse projeto. Temos também que aqui no Brasil ficaram de olho nesses políticos que foram eleitos aí e estão frouxos, querendo apoiar a pílula do dia seguinte, querendo apoiar aborto, querendo apoiar esterilização e etc. Nós temos que pegar firme e tomar muito cuidado com alguns charlatões e charlatonas que vivem dizendo que são pró-vida, mas nada fazem por isso, não se comportam modestamente, não fazem nada, nem família tem. Temos que ser espertos. Muitas pessoas estão comprando o diálogo pró-vida só para se eleger, só para ganhar dinheiro e já era. E já era, não ajuda em nada. Vemos o exemplo de irmã Tereza Varela, uma irmã dedicada, se dedica a Deus e também aos pobres. Como mesmo Deus diz, vinde a minhas criancinhas. Vinde todos aqueles que são largados por essa sociedade, por esse governo abortista. Rezemos por toda a Argentina, pela conversão desses abortistas e também pelo parlamento, que cancelem essas leis absurdas. Deus abençoe a todos, Maria sempre. Deus abençoe a todos, Maria sempre.